Olá amigos pescadores, eu sou Carlos Pancieri e nesse vídeo vou trazer uma informação muito legal para você que está iniciando na pesca esportiva. É como colocar a sua linha de multifilamento na carretilha. Parece ser fácil, mas existe uma técnica que faz com que a linha fique bem justa no carretel da carretilha. É isso que nós vamos mostrar a partir de agora. Primeiro passo. Primeiro passo. A dica é a partir de agora. Assim que você passar a linha pelos passadores da vara e amarrar a linha na carretilha, agora vem o segredinho do pescador. Para a linha ficar bem esticadinha, você vai fazer isso. Agora você simplesmente vai pegar e jogar o seu carretil de linha de multifilamento dentro de um balde com água. E depois, muito fácil, é só você ir enrolando a linha. Eu seguro sempre, coloco a mão aqui antes da linha, para ela ficar esticadinha. Terminando o carretilha aqui, a linha está ficando encaixadinha certinho no carretilha da carretilha. Lembrando que o canal Dica de Pescador é um canal para iniciantes. Deixe seu like. Essa foi uma dica dos produtos Kral.